Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Mano, Alanius com o Rain de Verdade aqui, véi. Vocês não fazem ideia, mano. Exatamente, cara. Eu estou aqui com meu querido Alanius com o Rain de Verdade, porque nós temos que falar aqui com o Heitor Assali. Muito obrigado, Heitor, aí, por aceitar o nosso convite de conversar sobre Mortal Kombat aqui, sobre Rain e também os seus outros trabalhos. Seja muito bem-vindo ao Meia Lua, cara. Opa, maravilha. Muito obrigado aí pelo convite, gente. Legal demais participar. Tamo junto. Ah, que legal. Galera, é só um adendozinho aqui, rápido. Vocês estão vendo aí uma foto do nosso querido Heitor aparecendo, porque nós tivemos alguns problemas técnicos com a câmera. Mas então saibam, ó, quando ele estiver falando, não é uma voz do além, é esse cara aqui do lado que tá aparecendo pra vocês, entendeu? É o cara da foto, juro. Exatamente. Como vocês já viram aí nas entrevistas que nós fizemos aí com a Karen, com o Luiz também, com o próprio Ricardo Juarez, que fizeram personagens aqui do Mortal Kombat, Agora nós vamos conversar com o Heitor, que fez o Rain dentro do jogo aí. E como a gente fez lá com os demais, a gente vai conversar sobre como ele iniciou no meio da dublagem, quais foram os seus trabalhos aí. E falar alguns também que, olha, tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa aí, tipo, caramba, é sério? É, é sério. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas, como de prática, vocês conhecem aí o procedimento. Deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Eu te passo a palavra pra você começar falando aí a primeira pergunta que você tem a fazer para o nosso convidado especial. Manda! Vamos lá. Heitor, seguinte, acho que é bom começar um pouquinho sobre a sua história, né? Como é que foi o lance de você entrar pra essa carreira de dublagem? Como é que começou essa sua carreira aí? Pois é, pois é. Então, eu era uma criança dos anos 90. E, nos anos 90, tinha um desenho que talvez nem seja tão conhecido assim, chamado Pokémon. Não sei se já ouviram falar. Não, acho que eu nunca vi, não. Pois é, é. Galera não conhece muito, não. Pois é. E aí, na época, eu tava ali na época que Pokémon estreou aqui no Brasil e tal. O que acontece é que durante esse período que Pokémon lançou, lançou junto também nas bancas uma revista chamada Pokémon Club. Sim. Essa revista, em uma determinada edição, que eu não vou lembrar qual, ela tinha uma entrevista com os principais dubladores do anime de Pokémon. Então a gente tinha lá o Fábio Lucindo, que fazia o Ash, a Márcia Regina, que fazia a Misty, o Alfredo Rolo, que fazia o Brock. Eu acho que tinha ali o Márcio Araújo e a Isabel de Sá, que faziam o Jesse James também. Não tenho certeza. Mas eu sei que os três principais estavam ali. E foi a partir dessa revista que eu descobri, de fato, o que era dublagem. Porque até então, eu não parava pra pensar, tipo, nossa, estou assistindo um desenho que está na minha língua. Eu não parava pra pensar nesse tipo de coisa. Eu só assistia um desenho que tava passando ali e é nóis. Aí, a partir desse momento, eu descobri o que era dublagem, de fato. E aí, meu amigo, desse ponto pra frente, eu me tornei aquele fã, assim, ferrenho de dublagem, sabe? Que sabia onde tal coisa tinha sido dublada, quem dublou o quê, onde que dublou, quando que dublou, por que que dublou. Eu sabia de tudo. Eu conhecia todo mundo sem conhecer ninguém. Eu era muito nerd de dublagem. Muito, mas muito, muito, muito. Por conta disso, eu meio que internalizei, desde que eu descobri o que era dublagem, eu meio que internalizei que eu queria ser dublador. Desde sempre, assim, desde sempre. Eu sempre quis ser dublador. E aí, na minha escola, vocês sabem que pra ser dublador, você tem que ser ator. E na minha escola, a gente tinha teatro na grade curricular. Não era uma matéria extra. Ele tava na grade, então a gente era ligado a fazer. Pois é. Assim, não era um teatro mega aprofundado. Basicamente, o que a gente tinha lá é decorar um texto pra apresentar no final do ano. Mas a gente não aprendia nada de técnica, de dramaturgia, de história do teatro. A gente não aprendia nada disso. Era bem basicão. Era bem tipo, ah, vamos mostrar pros pais no final do ano, sabe? Mas isso já foi o suficiente pra colocar na minha bagagem teatral, pra eu poder buscar por mais, acrescentar mais nessa bagagem, né? E aí eu fui fazer uma faculdade de teatro assim que eu saí da escola. E nessa faculdade, aí sim, eu aprendi técnica. Eu aprendi a respeito de história do teatro, história da arte. Eu aprendi como aplicar essas técnicas dramáticas na minha voz, no meu corpo. Eu aprendi o geralzão, aprendi da maneira avançada ali, tudo que eu precisava saber pra me considerar um bom ator, né? Porque como eu sabia desde sempre que pra você ser dublador você tem que ser um ator, eu não queria entrar na dublagem sabendo só o básico. Ou sabendo só uma parte do que eu precisava saber. Eu queria saber bastante. Eu queria ter um entendimento grande de interpretação. Em paralelo à faculdade de teatro, eu fui fazer um curso de dublagem aqui em São Paulo. Curso da Universidade de Dublagem. Que apesar do nome, não é uma faculdade, é um curso mesmo. E aí nesse curso eu tive aula com vários professores que são dubladores que são atuantes no mercado até hoje. Então eu tive aula com o Ender Bezerra, que é o dublador do Goku. Caramba! A Angélica Santos, dubladora do Cebolinha. A Úrsula Bezerra, dubladora do Naruto. Enfim, tive aula com vários e vários professores que como eles estão no mercado e trabalham com isso diariamente, eles souberam passar exatamente o que eu precisava fazer. A parte interessante é que, por coincidência, eu acho que talvez eles não deixem isso acontecer hoje em dia. Mas na época que eu fiz, por coincidência, a minha sala, a minha turma, tinham cinco pessoas e eu era o único homem. Então basicamente eu ficava dentro do estúdio e as meninas iam revezando a cena. Então eu ficava lá dentro gravando a mesma cena várias vezes. Então tipo, eu acho que isso eu consegui absorver ainda mais do curso de dublagem. O nível de prática foi lá em cima, né? Foi! Não, total! Eu pratiquei pra caramba! Beleza, aí eu fiz o curso lá e a Angélica Santos, ela falou pra mim assim, Heitor, quando você tirar o seu DRT, DRT é o nosso certificado de ator, né? Quando você tirar o seu DRT, você vem falar comigo. Aí eu falei, beleza. Eu tava na faculdade de teatro ainda, só que eu tava no meio do curso. Então eu não conseguia tirar um DRT, DRT fixo, né? O DRT definitivo. Eu só conseguia tirar um provisório usando toda a bagagem que eu tinha de teatro da escola e tudo que eu já tinha de bagagem teatral da própria faculdade. Aí eu fui atrás do SATED, que é o órgão aqui de teatro aqui de São Paulo. Eu fui atrás e consegui tirar um DRT provisório e liguei pra Angélica. Eu falei, Angélica, tirei meu DRT. Ela falou, beleza, você tem horário pra quando? E já me marcou minha primeira escala, assim. Caraca, meu irmão! Eu falei, what? É sério? Sério. E aí ela foi lá e me marcou a minha primeira escala na DPN Santos, que era na Paulista, na época. Eu lembro até hoje. Foi num reality show chamado Eu Não Sabia Que Estava Grávida. E eu fiz um paramédico X lá, sei lá, paramédico 2, alguma coisa assim. E aí foi divertidíssimo de fazer. Ela me levou pra essa primeira escala na DPN, me levou depois pra dublar vídeo pra eu fazer um registro lá. E aí a coisa começou a acontecer a partir disso, né? Ela meio que deu esse pontapé inicial e falou, ó. Heitor existe aqui. E aí a coisa começou a acontecer, eu fui conhecendo pessoas, as pessoas foram conhecendo meu trabalho, meu trabalho foi evoluindo ao longo do tempo e as pessoas começaram a ter confiança em mim pra ir me escalando em várias outras produções. Então até hoje eu tenho muito a agradecer a Angélica, porque ela que me colocou no meio. E também tem várias outras pessoas que me ajudaram no decorrer da carreira, tipo o Wellington Lima, que é o dublador do Majingu, me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje. Robson Komodi, dublador do Sasuke de Naruto. Teve também o Orlando Vigiani, que dublou o Mickey, acho que foi a primeira voz do Mickey, uma coisa assim, não lembro agora. Diego Lima também. Enfim, teve várias pessoas que me ajudaram, assim, durante a carreira pra eu conseguir chegar onde eu tô hoje. Então, eu sou muito grato a várias pessoas. Mas, basicamente, o jeito que eu entrei na dublagem foi esse, assim. Foi meio que de supetão. A Angélica falou, vai, se vira. Foi tipo isso. É tipo a prova de fogo, né? É tipo empurrar o filhotinho do Ninho. Vai lá. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Ou você voa ou você morre, amigo. Eu falei, tá bom, tá bom, tô voando. Caramba, que legal isso. O bacana é que você teve um background muito foda, assim, de pessoas que trabalham no meio há muitos anos, que são diversos talentos, assim, né? E que acabaram descobrindo um outro talento pra poder integrar o meio da dublagem, que foi no caso você aí e tal. E uma coisa que eu fico muito interessado em saber, porque as pessoas sempre começam meio que gravando séries, filmes e tudo mais. Como é que foi pra você a transição de gravar pra videogame, assim? Que é um pouco diferente o processo de gravação. A gente já até conversou com o Luiz aqui a respeito disso, o Ricardo, a Karen e tal. Como é que foi pra você esse processo de transição de dublagem para os games, assim? É, a dublagem de games, ela tem isso, né? Que ela é diferente porque a gente não tem a referência da imagem. A gente só tem a referência dos áudios e vai em cima dos áudios. E por isso que o trabalho do diretor, nesse caso, é muito importante. Porque o diretor é o único que sabe o contexto daquela cena. Ele que tem que contextualizar a gente pra gente não fazer errado, né? As intenções. Mas a transição foi meio que natural, né? Eu lembro que o primeiro jogo que eu dublei, se eu não estou enganado, foi Bloodborne. Eu fiz umas pontinhas ali no Bloodborne. E foi ali que me falaram, ó, isso aqui você vai dublar um game agora. E o negócio é meio diferente, você tem que ir só em cima do áudio e tal. No começo ali, quando eu fui gravar os primeiros áudios, eu achava meio estranho, assim. Quando me perguntam a respeito de dublagem de jogo, eu falo que não é uma coisa difícil, mais difícil ou mais fácil. Ele é só um processo diferente, que eu acho que é tão proveitoso quanto. E que, obviamente, se você tem uma malícia maior ali em relação ao trabalho, você consegue pegar com mais facilidade. Mas acho que ele não é muito difícil. E eu achei ótimo poder ter esse novo método de trabalho, né? Porque os jogos, eles meio que começaram a ser dublados, assim, com mais frequência, de alguns anos pra cá. Não é muito tempo, não. E aí eu meio que entrei justamente nessa época que as coisas estavam começando a ser dubladas. Então eu peguei o comecinho justamente pra poder, hoje em dia, ter mais facilidade nesse trabalho. Pra mim foi uma transição muito natural, assim, sabe? Bom, então eu acho que agora não tem momento melhor aí pra falar de alguns dos trabalhos aí do leitor, né? Então, vamos lá. My Hero Academia, né? Boku no Hero Academia aqui. Nos dois filmes, né? Que teve aqui. Então o leitor, ele fez a voz do Kirishima, né? Aquele carinha de cabelo vermelho que endurece os braços. No Valorant, ele fez o Sova. Jesse, no Minecraft Story. Esse aqui, acho que bastante gente conhece, que é o Sonic, do One Punch Man. O Preston, que é o Ranger Azul, né? Do Power Rangers Asso Ninja. Power Rangers, cara! Power Rangers, cara! Só um adendo a respeito de Power Rangers. Power Rangers, várias vezes essas pessoas me perguntam qual é o trabalho que você mais gostou de fazer? E de longe, eu sempre respondo que foi Power Rangers. Sempre, sempre, sempre. Eu já era muito fã. Eu era muito fã de Power Rangers. E aí, quando me chamaram pra fazer o teste, eu não sabia, obviamente, do que era. A gente só sabe o que a gente vai fazer quando chega no estúdio. Quando eu cheguei e descobri o que era, eu fiquei pássimo. Eu falei, meu, eu vou fazer o melhor teste da minha vida pra pegar esse cara. E, tipo assim, me escalaram pra fazer teste do vermelho e do azul. Falei, meu, eu tenho duas chances de entrar nesse negócio. Não é possível. Aí, depois, me ligaram pra falar que eu entrei e tal. E foi, nossa, era demais. Era divertidíssimo de fazer. A parte mais legal desse período que a gente tava dublando Power Rangers é que os outros Rangers, né? Os outros dubladores que também foram escalados, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, toda vez que a gente se encontrava no corredor de algum estúdio, a gente falava, meu, você já gravou aquela cena? Você já viu aquele novo Zord que aparece? Aquela transformação. E aquele monstro lá, você... Mano, a gente tava muito, muito empolgado. Então, acho que foi um período mais divertido, assim, que eu tive na dublagem. Foi demais. É aquela coisa de fã, né, cara? Mesmo assim, que, meu Deus, eu não acredito que eu vou ver esse personagem. A gente tava até conversando em off aqui, falando que você devia até fazer as poses, né, Heitor? Lá, tipo, nossa, eu peguei! Total. Eu não nego, não nego fazer. Muito bom, mano. Ó, e pra quem tá familiarizado com os jogos da Netherrealm e tudo mais, o Heitor também fez o Besorazuna em Justice 2, galera. Uh, tomara que volte no 3. Ah, deve voltar, não é possível, mano. Tomara. Para os fãs também de jogos aí do Playstation exclusivos, mais precisamente da Naughty Dog, ou mais precisamente ainda The Last of Us, nosso querido Heitor fez o Owen no The Last of Us Part 2 também, cara. Que é aquele do grupo da Hebe, todo mundo lembra muito bem que ele teve um papel de peso dentro da história ali. Nós estamos gravando com o Owen do The Last of Us 2, cara. Aí eu te pergunto, Owen, como é que você deixou a Hebe fazer aquilo, cara, com o Joel? Não pode, mano? Tô de errado essa Hebe, né? Tô de errado. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, sério. Só para citar mais um anime aqui, né? Bleach, ele fez o Capitão Amagai. E, cara, esse aqui, Final Fantasy XV do coração aqui, né? Do filme Kingsglaive, né? Ele fez o Lush. Grande Lush. Da hora, cara. Caramba. Da puta também. Esses são alguns dos diversos trabalhos que o Heitor fez, porque tem até The Walking Dead aqui, tem Dragon Ball Super também. Então, cara, pesquisem no perfil do Heitor, que a gente vai falar das redes sociais dele aqui no final, deixar o link no comentário fixado. Lá tem diversos dos trabalhos que ele fez. Então, vocês vão poder ir lá e se impressionar como a gente se impressionou. Tipo assim, meu Deus, eu não sabia. Entendeu? E continuando aqui, eu acho que agora a gente pode entrar na parte que todo mundo quer saber. Como foi dublar o Rain? Na verdade, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como você recebeu a notícia de que você iria dublar o Rain? Tipo assim, você já tinha feito Besouro Azul e tal. Quando lançou Mortal Kombat 11, você já tinha alguma ideia de que eles poderiam te chamar pra algum personagem deste novo jogo? Ou você, tipo assim, tava tranquilo, se chamar, ótimo, né? Porque são franquias muito fodas, muitas franquias, assim, de peso no mundo dos games. Como é que foi isso pra você, assim, cara? Pois é, eu... Na real, depois que eu fiz o Injustice, botei na minha cabeça que... Ok, eu já fiz um jogo da Netherrealm, acho que não vou me chamar pra fazer outro. Essa foi a minha mentalidade. Então, eu meio que abstraí. Falei, ok, acho que não vou me chamar a fazer Mortal Kombat. Até porque Mortal Kombat, boa parte dos personagens já tinham aparecido no X, já tinham sido dublados. Então, não sei se ia ter personagem novo que coubesse com a minha voz. Ia ser muita sorte, né? Caso acontecesse. Então, eu meio que nem pensava. No caso, eu tava dublando um outro jogo com o Junior Nanette, né? Que foi o diretor. Eu tava dublando esse Watch Dogs que saiu, Watch Dogs Legion. Que eu também fiz um dos personagens lá. Caramba, mano! Eu tô lá também. Aí, a gente tava dublando lá e tal. Aí, quando acabou a escala, ele falou, mano, tem um tempinho aí? Você já dublou alguém no Mortal Kombat? Falei, cara, eu dublei no Injustice. Ele falou, ah, tá. Apareceu um personagem novo aí que já tinha sido dublado por outra pessoa. Ele falou que já tinha sido no X. Ele já tinha sido dublado por outra pessoa. Só que o mesmo dublador dele era o dublador do Johnny Cage, que era o Marcelo Salsicha. E aí, ele me chamou e falou, ó, vamos fazer o teste aqui. Aí, falei, beleza. Então, foi uma coisa mega informal, assim. Acabou a escala. Ele botou lá pra fazer. Era duas frasezinhas. Falei, beleza, bora lá. Aí, fiz. E meio que abstraí. Aí, passou, tipo, sei lá, uma semana. E ele não tinha falado nada ainda. E aí, quando eu fui fazer outra escala do Watch Dogs, ele falou, amigo, você vai fazer Mortal Kombat. Falei, você jura? Ele falou, você vai. Aí, eu falei, ah, caraca. Aí, eu fiquei mega empolgado. Fiquei mega, mega empolgado. Porque, assim, eu sou desse, né? Quando... Nenhuma coisa do Power Ranger. Eu tinha parado de assistir algumas temporadas, alguns anos. Aí, fui lá. Do Blade Power Rangers. Vou assistir todos os Power Rangers que eu não vi até hoje. O Mortal Kombat foi quase isso. Eu voltei a jogar o X que eu tinha aqui só pela zoeira mesmo. Eu falei, caraca, tem uns bonecos aqui e tal. E aí, eu fui lá gravar o menino Rain. Bem desse jeito, assim. Bem de sopetão, assim. E vou te falar que foi muito legal, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Jesus amado. É muito difícil porque, assim, no Mortal Kombat, em específico, como a grande maioria das falas, ela é naquele combate, no começo do combate, a câmera, ela tá focada na cara do boneco. Então, as nossas falas são todas em sincronismo. Porque, assim, tem vários tipos de arquivos em falas de jogos que nem sempre necessitam ser sincronizadas. Obviamente que algumas têm, mas algumas outras não precisam necessariamente estar sincronizadas. Porque, tipo, sei lá, é o personagem andando pela cidade, assim, e ele começa a falar e tal. Você nem tá vendo a boca dele, mas ele tá falando lá, entendeu? Mas, no caso do Mortal Kombat, todas as falas são sincadas. Então, é muito difícil. Você tem que fazer exatamente no mesmo tamanhozinho, colocar a intenção certa, fazer as pausas onde ele faz as pausas e só pra, no final, a gente descobrir que o Ren usava máscara o tempo todo. Foi divertidíssimo. Caraca, que demais, mano. A skin dele com máscara é a skin padrão do personagem ali, né, do jogo. Ele tem até uma skin que ele tá sem a máscara e tudo mais, mas ela não é a padrão, né? Vocês devem ter visto ali e depois falaram meu Deus do céu, não é possível o negócio desse. Pois é, pois é. Ele tinha a máscara o tempo todo. Mas a gente falou, ah, mesmo assim, tipo, você vê a boca dele mexendo embaixo da máscara. Mas por isso que mesmo assim teve que fazer. Mas muito engraçado, né? Tipo, a gente faz o negócio sincronizando e o cara tá de máscara. É, cara. Beleza. E assim, você dublou um dos personagens mais requisitados no Mortal Kombat 11, cara. Ô, louco, você jura? O Ren, ele tinha aparecido no Mortal Kombat 9 como personagem jogável e tal, só que a gente ainda não tinha dublagem em português do Brasil, que acabou vindo aí no Mortal Kombat X. Só que o Ren, ele veio como um coadjuvante ali. Ele aparece na história rapidinho. Ele não é um personagem jogável, só com o mod, na verdade, que você utiliza na versão do PC, que você consegue brincar com ele ali. Mas ele não é oficial. E aí veio o Mortal Kombat 11 e a galera tava louca. Tipo, meu Deus, cadê o Ren? Eu quero ele de volta. Inclusive, eu e o Alanis aqui, que somos muito fãs dos personagens. E aí, quando ele foi anunciado, eu falei, caraca, meu irmão, que que foda. Aí eu já tava louco pra poder ver quem que ia dublar. Claro, porque a dublagem do Mortal Kombat 11 aqui no Brasil é um espetáculo, mano. É muito boa. Muito boa mesmo, assim. Todo mundo manda muito bem. E olha, vou falar com você. Personagem de respeito. Você já conhecia o Ren, assim, em termos de personalidade, como é que ele é na história e tal? Em personalidade, não. Eu só já tinha visto ele em outros jogos. Já tinha... Eu sabia que ele tinha o poder ligado com água, com chuva e tal. Mas, assim, de questão de personalidade, eu não fazia a menor ideia do que esperar. Então, foi uma surpresa muito grande, né, cara? Porque o Ren, ele é um personagem, assim, arrogante, cheio de si e tudo mais. Então, é sempre muito legal, eu acredito pra vocês, dubladores, quando vocês pegam um personagem que é desse tipo, assim, que vocês meio que têm que mudar a forma. Como nós somos, né, pessoas, naturalmente, de conversar com as pessoas de uma forma bondosa e tudo mais, já interpretar um cara, assim, tipo, cheio de si, arrogante, tipo assim, ó, você é um bando de formiguinha perto de mim, entendeu? Eu acho legal porque é justamente isso que você falou. Os personagens que eu dublo, obviamente que eu já dublei personagens com um tom de voz mais grave que o meu e tal, mas os personagens que eu dublo, eles geralmente, eles não têm toda essa arrogância, toda essa prepotência. Foi muito legal poder fazer uma coisa assim, porque justamente me tira da zona de conforto. Porque, às vezes, a gente tá tão acostumado a fazer sempre o mesmo tipo de coisa, apesar de serem vários trabalhos diferentes, tipo, a desenho, filme, série, documentário, apesar de ser umas paradas bem diferentes, não é sempre que você vai fazer alguma coisa que vai tirar você do seu comodismo. E o Ren, pra mim, ele me tirou, porque justamente ele é bem diferente, eu tive que achar uma outra voz pra encaixar nele ali e achar esse tom ali, que ele tem todo esse ar de superioridade, eu achei muito legal. Só fazendo um adendo aqui, pessoal, a gente não vai poder pedir pro Heitor fazer absolutamente nenhum tipo de voz ou diálogo do Ren aqui, somente que apareceu no trailer, na verdade, porque o personagem ainda não saiu, então ele tá sob contrato, não pode falar nada, entendeu? Então, entenda aí, a gente só tá comentando um pouco da personalidade dele aqui, do Ren, pelo que a gente já conhece mesmo da franquia Mortal Kombat. Alanius, manda ver aí, cara, na próxima pergunta. Eu tava vendo aqui os trabalhos do Heitor, e eu percebo que tem uma versatilidade muito grande nos personagens ali, por exemplo, do Kirishima pro Sonic, o Kirishima é um personagem todo explosivo e tal, e aí vai lá pro Sonic e de repente pro Ren e tal. Como que funciona nessa situação de cada personagem a escolha da voz? É você que chega e fala, eu acho que é melhor eu fazer esse tipo de voz, ou os caras já chegam e falam pra você, eu quero uma voz mais ou menos assim. Na verdade, a gente sempre tenta ir o mais próximo possível do original, né? Então, a gente escuta o original e tenta meio que se adequar pra encaixar naquilo ali. Quando é teste, principalmente, o Sonic no caso, como ele tem esse, ele tem um pouco mais de ar na voz, ele tem essa parada de ser um pouco andrógeno e tal, então você tem que imprimir tudo isso na voz, é por isso que eu sempre falo que a dublagem, por ela ser um braço do ator, um braço do trabalho do ator, você tem que ter, de fato, uma bagagem teatral muito boa pra você poder acessar essas coisas. Porque, muitas vezes, o próprio Kirishima, o Kirishima não foi teste, me escalaram direto, e aí eu fui lá fazer, e aí eu tenho que, a partir daquilo que eu tô vendo, eu vou abrindo as caixinhas de interpretações, as caixinhas de vozes que tem na minha cabeça, e vou meio que juntando elas e formando uma coisa só pra poder encaixar melhor naquilo. Mas, basicamente, na grande maioria, a gente que cria na hora, através dessa bagagem toda que eu te falei, né? Então, a gente acessa isso que a gente tem dentro da gente pra poder se adequar melhor àquele trabalho ali. Obviamente que não fica, a voz não fica igual, até porque musicalidade de fala, o jeito que a pessoa fala num outro idioma, é completamente diferente. Então, a gente tenta deixar o mais próximo possível pra uma versão brasileira daquela voz. Nossa, eu acho isso demais, cara. É por isso que eu admiro tanto o trabalho de dublagem que vocês fazem, porque tanto o Luiz, quanto o Ricardo, quanto a Cara, eles comentaram também a respeito disso, de você ser alguém durante o dia e outra pessoa totalmente diferente durante a noite e você ter que transformar a sua personalidade ali pra poder casar com aquele personagem. Cara, isso é demais, velho. Eu não sei fazer um treino desse, não. Aprende, sim, mano. Aprende, é treino isso aí. Isso é treino. A gente pode pedir umas palhinhas? Pode pedir. Eu não vou pedir pra você repetir alguma frase dentro do jogo ali do Mortal Kombat, alguma coisa assim, né? Ok. Mas se você puder fazer um pouquinho, falar alguma coisa... Acho que tem uma que eu posso falar, é bem curtinha, bem curtinha mesmo, eu não lembro, talvez até tivesse muita coisa dela, mas eu lembro só de um pedacinho que é um bordão, assim, que ele fala mais de uma vez. Vou fazer. Eu sou um deus! Ah! Foda! Muito! Você mandou essa frase aí, eu busquei na minha memória, porque no trailer de gameplay, tem hora que ele bate em um personagem, ele fala, eu sou um deus! Eu falei, nossa! Exatamente! Cara! Eu imaginei ele dando uma bica no cara, gritando isso. Meu amigo, que negócio mais espetacular, velho. Pô, é legal saber que vocês... Obviamente, não dá pra vocês dizerem se vocês gostaram ou não gostaram, mas é legal saber o feedback de vocês depois quando lançar o jogo, que eu quero saber o que vocês acharam. Vê se eu fiz jus. Pode ter certeza que quando o jogo lançar, a gente começar... A gente vai fazer um vídeo com todos os diálogos do Rain, dele com todos os personagens do jogo. Então vai ter muita heitor aqui no canal. E pode ter certeza que a gente vai te dar o feedback sim, cara, e eu vou te mandar o vídeo quando ele sair. Quando a gente tava escutando, principalmente no trailer de gameplay ali, cara, que é quando a gente escuta a voz do Rain pela primeira vez, né? Nesse momento especificamente que ele fala, eu sou um deus! Eu falei, nu! Eu não queria abusar da amizade, mas faz o Kirishima. Faço. Tentando lembrar a fala dele do segundo filme, que foi o mais recente. Eu vou aguentar qualquer coisa que ele jogar na gente. Unbreakable! Ai, que da hora, cara. Caraca, meu irmão. A galera que tá vendo o vídeo aí, vocês não têm noção como é escutar isso aqui ao vivo e a cores, assim, entendeu? Pô, que legal. Caramba, cara. Muito bom, muito bom. Heitor, eu só tenho a agradecer, assim, imensamente, cara, por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder trocar uma ideia com a gente aqui sobre como você iniciou a dublagem, seus trabalhos, como foi fazer o Rain aí também, que chega muito em breve no Mortal Kombat 11. Se você quiser, cara, fica à vontade de eu poder deixar uma mensagem final para a galera aqui do Meia Lua. Manda ver. Beleza, beleza. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. Como eu falei em off, eu fui atrás para saber, depois que eu dublei o Rain, eu fui atrás para saber se o pessoal da internet estava falando, se o pessoal da internet achava que o Rain ia aparecer e tal, e justamente cair no vídeo de vocês teorizando a respeito do Rain. Então é muito louco poder ter essa reviravolta e participar do canal de vocês. Isso é demais, cara. Isso é muito legal mesmo. Então, eu que agradeço demais o convite. Eu espero aí, de verdade, que o canal de vocês continue crescendo e eu espero que vocês curtam aí depois que o Rain sair. Espero que vocês gostem do trabalho, que vocês se divirtam jogando de Rain. Depois que o Rain sair, a única coisa que eu queria pedir é para vocês nunca mais jogarem com outro boneco. Mas fora isso, está tranquilo aí. Mas é isso. E também dizer que, caso queiram, o pessoal que está assistindo quiser acompanhar mais do meu trabalho, pode me seguir lá tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter, no caso, eu tenho lá uma threadzinha fixada com os trabalhos maiores na dublagem que eu já fiz e tal, e eu sempre vou atualizando. Inclusive, neste momento, eu descobri que eu não tinha colocado o Rain do Mortal Kombat. Eu coloquei agora, durante a gravação desse vídeo. Mas já está lá na thread. Vocês podem me acompanhar lá, que eu falo bastante de dublagem, falo bastante de anime, bastante de jogo. Enfim, acompanha lá, que é sucesso. E brigadão mais uma vez pelo convite, gente. De verdade. Estou muito feliz de ter participado aqui. Miramos no Rain e acabamos acertando no Owen. Também, né? Então é isso daí. É isso aí, galera. Como o Heitor disse, sobre as redes sociais dele, vai estar tudo aqui embaixo para vocês. Insta, Twitter, no comentário fixado aqui, na descrição do vídeo também. Vai estar em todos os lugares para vocês acessarem aí, seguir o Heitor e dar uma força lá no trabalho dele que é espetacular. E ao mesmo tempo que vocês vão dar uma força no trabalho do Heitor, vocês estarão dando também uma força para o trabalho de dublagem aqui no Brasil, que é muito importante, cara. Ter visibilidade para que as empresas lá de fora vejam como isso é forte aqui dentro, entendeu? No Brasil. Brigadão de verdade, Heitor, por o seu tempo aí. Imagina, tamo junto. Tamo junto, galera. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, de se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo como se não houvesse amanhã, cara. Divulguem aí para todos os lugares, Insta, Twitter, Whats, Face, todo lugar que vocês conhecem aí, para mim, cachorro, tia, tudo que é muito importante. A gente vai ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais e... Força! Falou!